Louca, louca, louca Nesse muro, espera a mudança E que não tem futuro Canta gente! Deixa esse cara de Você é a pena de escolher o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Simone! Põe aquela roupa e o batom Atenção! Entra no carro, amiga, é o medo Joga pra ser o quê? E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Joga pra ser o quê? Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no coro da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no coro da patroa Louca, louca Coleguinha, joga essa mão pra cima Joga pra cima e balança Louca, louca, louca O que é isso? O que é que é isso? Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se descobriu? Porque sofre o ser e não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera um danço onde não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu E sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite Joga simone Põe aquela roupa e o batom Anitta Entra no carro, amiga, o meu chão E põe na caixão Sai do chão, vai E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Joga essa mão Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simone Simaria Anitta Louca Louca Obrigada Obrigada Uou